Oi, tudo bom? Querendo saber o que vai ser hoje, né? Pois bem, vamos lá. Eu já fiz esse trabalho. Tem aí nos meus posters todos, meus filmes, já tem. Só que esse eu resolvi fazer algo mais, que é pra mostrar pra vocês, que não precisa ficar igual ao que eu faço. Vocês podem olhar e descobrir alguma coisa diferente pra colocar dele ser uma coisa sua. Não precisa ser uma coisa minha, pode ser uma coisa sua. Isso mesmo. Por isso eu fiz, movimentei esse molde e incrementei com algumas coisas. Querem ver? Querem? Querem saber como é que vai ser? Então, me acompanhem. A aula começa agora, tá bem? Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Boa noite pra quem é da noite. A TV Caldeverá se apresentando pra mais um passo a passo. Aqui já tá o tecido que eu vou fazer o meu pé, tá? O que que eu fiz? As caixinhas que eu tenho de tecido já cortados, ó. Tá bom? Isso aqui é reaproveitamento do reaproveitamento, hein, gente? Aí, o que que eu fiz? As de três eu fui emendando, ó. Emenda-se mesmo, grosseiramente. Não precisa emendar na diagonal, não. Ó, fui emendando até fazer uma faixa grande, tá? As de quatro também fui aumentando, fui emendando, ó. Aqui, ó. Distância de um pezinho de máquina, você vai costurando, costurando, costurando e fazendo faixas. Depois você vai emendar uma faixa na outra, igual que eu fiz aqui, ó. Direito com direito e você emenda uma faixa na outra, tá? Eu abri as costuras, gente. Aqui embaixo eu abri as costuras todas porque eu tenho esse hábito de abrir, tá? Quem não quiser, pode bater o ferro aqui atrás com a costura dobrada, tá bom? Não tem problema, não vai influenciar em nada a costura tá dobrada, tá bom? Então, depois que você fez um tamanho que você acha razoável, você coloca o pé em cima, ó. Ele tem 80 centímetros de distância, então você tem que fazer com 90, mais ou menos, tá? Então, você vai, ó, calculou aqui? Coube? Tranquilo. Vamos pra manta, gente. A manta, a mesma coisa. Essa aqui é a R2, tá bom? Tô trabalhando com a R2 porque é a única que eu tenho. Pode ser a R1 também. Ó, cortei já o pedaço, que foi o único pedaço que eu tinha aqui mesmo. Então, já tá certinho? Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar essa tira toda que eu fiz aqui, ó, e colar aqui em cima. Tá bom? Ó. Passar o ferro aqui. Tem que vir aqui e medir de novo, porque já que não tá cortado um quadrado perfeito, gente, a gente precisa ficar medindo aqui, porque senão vai ficar, vai dar burro com 30. Ó, dedão aqui. Olha só, esse pedaço aqui é que eu emendei, 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 dei uma triturada na cabeça e cortei aqui sem antes ter medido, tá? Isso acontece, gente, nas melhores famílias, tá bom? Então, o que que eu fiz? Eu tinha esse aqui, ó, já feito, esse pedaço aqui, aí resolvi colocar aqui embaixo. Então, o calcanhar vai pegar bem aqui, ó. Tem problema? Não, gente, não tem problema nenhum. Entendeu? Isso aqui é jogo do crioulo doido mesmo. Não fica se atendo a coisas bobas, não. Tá bom? Quanto mais maluco, melhor. Ó, agora eu tenho que fixar isso aqui. Então, eu deixo o ferro, pro ferro soltar a cola. Gente, não vai queimar o tecido, tá, gente? Pelo amor de Deus, hein? Nada de colar o tecido, de queimar o tecido. É pra deixar o ferro, mas não é pra esquecer o ferro em cima, não, hein? Tá? Porque aí vai colando, ó, ó, tá vendo? A cola vai soltando com calor e vai colando. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever. Ó, toca o sininho pra ativar as notificações e vocês ficarem sabendo tudo que eu posto, gente. Faz comentário aí embaixo se gostou, se não gostou. O que vocês queriam ver. Só não pede, assim, coisa muito estapafúrdia, né? Porque aí fica difícil de fazer. Tá bom? É que isso é uma coisa coerente. Tá? Outro dia a moça pediu pra fazer um tapete de piano. De piano, não. De violão. Eu tô procurando Um jeito de fazer. Por causa das cordas, aquele negócio todo é muito trabalhoso, né? Mas eu tô vendo. Tem que fazer o molde. Pra ver como é que isso vai ficar. Se vai ficar bom, se não vai ficar bom. E esse violão? Se não de violão, vira um cavaquinho. É assim, gente? Ó, tá vendo como é que fica? Esse aqui, gente, é diferente do outro. Que eu já falei lá no início. Porque esse aqui vai ter unha. Dedão com unha. Vou fazer uma unha. Ainda não sei como é que eu vou fazer isso. Eu já cortei o molde. Mas não sei que cor de unha eu vou colocar essa unha, não. Não sei se vou colocar unha preta pra ficar bem dark. Pronto. Olha só, gente. Vamos colocar o Mr. Dedão aqui, o pesão. Vamos desenhar esse pé aqui. Tirar o excesso de manta. Prender. Senão a gente não consegue desenhar. Gente, eu vou passar aqui. Aonde for preto, eu vou passar lápis. E aonde for de outra cor, eu vou passar caneta. Pra poder ver a margem que eu tô trabalhando. Gente, não liga não que meus moldes são todos assim, tá? Eu vou emendando um papel no outro e fazendo os desenhos. Ó, eu vou usar isso. E aonde não é branco, eu vou usar a canetinha que apaga. Aonde não é branco, não. Aonde não é preto. Porque essa caneta aqui no preto não vai aparecer. Então, aí eu tenho que fazer, ó. Com branco. Aqui eu faço na caneta. E aqui onde é o preto, eu faço no lápis. Aí vem pra caneta de novo. Pronto, turma. Cortei o excesso, tá? Fixei com o alfinete. O que eu vou fazer agora? Gente, pra eu poder trabalhar aqui mais tranquilo, apesar de ter a cola. Eu vou passar uma linha em volta. Cercando tudinho pra eu poder trabalhar aqui. Por quê? Porque eu tenho que colocar as unhas. Então, pra eu colocar essas unhas, eu não posso deixar esse tecido assim. Então, eu vou fixar esse tecido. Que depois eu posso cortar ele numa boa, sem me preocupar. Tá bom? É só uma costura de segurança. Pronto, gente. Ó, passei uma costura, ó. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vou cortar esse excesso, deixando um centímetro aqui, mais ou menos, de margem. Tá? Ó. Mais ou menos isso, um centímetro de margem. Na extensão dele todo. Fica mais fácil ainda de trabalhar e a gente já ter noção do pé. Depois, a gente vai cortar mais ainda pra acertar direitinho, tá? Mas, por enquanto, pode fazer assim, ó. Um sistema de carregação, como diz a minha mãe. Hehehe. Ela fala que tudo que é feito nas coxas é carregação, mal feito. Mas, o nosso problema aqui é só pra dar um limite aqui, tirar esse excesso de manta, pra gente ter, ó, tá vendo? Como trabalhar, ó. Hum. Se não, fica ruim da gente trabalhar. Pronto. Aí, ó. Ela ficou com uma cara de um pé? Um pé torto, mas é um pé. Hehehe. Tá vendo? Pé cheio de bico, mas é um pé. Aí, ó. Tá vendo? Eu tô com vontade de quiltar ele aqui, gente. Tá? Vou fazer um caminho de bêbado aqui, maluco. Como o nome diz, já é um caminho de bêbado. Quem quiser, pode fazer um quilte reto. E quem não quiser, não precisa fazer nada. Porque só assim ele já é bonito. Tá vendo? É que eu gosto de inventar. Hehehe. Gosto de inventar. Pode fazer um quilte reto aqui. Um quilte aqui, assim, ó. Na diagonal. Também fica bacana. Só você pegar a régua e sair traçando linha. Escolhe o tamanho da linha que você quer. De quatro em quatro, dois em dois, cinco em cinco. E vai traçando linha, ó. Pega aqui mais ou menos o meio. Traça a linha pra lá, traça a linha pra cá. Depois inverte. Ou faz no sentido só. Gente, é pra vocês usarem a cabeça de vocês. E vocês poderem me mostrar o que vocês fizeram. Entendeu? Não vai copiando as minhas coisas, não. Porque vocês têm que botar essa imaginação pra fluir. Vocês têm que botar isso pra fora. Aqui, ó. O pé aqui embaixo, como é que ficou, ó. Tá vendo? As cores totalmente diferentes. Mas não tem problema. É reaproveitamento do reaproveitamento. Isso que é economia de tecido. Tá vendo? Que foi, Blue? Que foi, Monito? Ó, meu Monito. Monito tá querendo participar da aula. Né, Monito de mamãe? Então, fica aqui no cantinho, ó. Ó, aqui no cantinho. Fica aí. Deita aí. Deita aí no cantinho. Não quero. Quer sim. Deita aí no cantinho. Vai, deita. Deita, filho. Bem, alguém já aprovou o tapete, né, gente? Ó. Alguém já aprovou o tapete. Eu quero deitar no tapete. Ó. Tá bom assim? Tá bom assim, tá? É, amor. É, amor. Deita, anda, deita. Deita aí. É isso aí, gente. Então, eu vou fazer um quilte aqui doido aqui. E já mostro pra vocês. Aí, o tapete já tá se enchendo de pelo, ó. Tá? Então, vou ali e já volto. Pronto, turma. Ó, fiz um quilte doido aqui, maluco. Ficou assim, ó. Tá? Agora, ó. Fiz um outro recorte aqui, mantendo o quê? Um pedaço muito pequeno aqui. Tá? E agora, olha só as minhas unhas. O que vocês acharam das minhas unhas? Estão bonitas? Hehehe. Eu não sei que cor que eu vou colocar essas unhas aqui. Mas eu vou colocar essas unhas aqui. Não sei se bota preto. Acho que vai ficar muito dark, né? Vermelho, acho que não vai aparecer. Rosinha, pro pé, acho meio fraquinho, né? Ah, não sei como é que eu vou fazer isso. Não, vou pensar no tecido. Já mostro pra vocês o que é que eu decidi. Bem, turma, decidi ser dark. Vamos ser dark. A unha do pé, a gente pisa de vermelho, rosinha, bota pontinha. Eu vou pintar de preto mesmo. Ó. Hehehe. De preto pra ficar bem tchan. Bem tchan, ó. Vai ser assim, ó. Hehehe. Aí vou passar um pontinho aqui na beirada. Gente, olha só. Eu usei papel termocolante, tá? Eu tenho um vídeo aí explicando o que é papel termocolante, filme termocolante. Tá? E como é que se aplica esse papel. Tá? Normalmente, vou fazer uma explicaçãozinha aqui rápida pra vocês. O papel, ele é assim, ó. Poroso de um lado e liso do outro. Por quê? Porque essa película aqui sai. Então, o que que você vai pegar? Você vai pegar o tecido. Nesse lado poroso aqui, você vai colocar aqui, tá? E vai bater o ferro aqui, ó. Pra quê? Pra que essa cola aqui saia e pegue nesse tecido aqui. Tá? Aí você vem aqui atrás. Depois que tá colado, você vai e desenha o que você quer e recorta. Deu pra entender, ó? Lado poroso. Cola o tecido com o direito virado pra cá, tá? Passa o ferro, pega o ferro, bate aqui em cima, porque essa cola vai soltar e pegar no tecido. Aí tá colado? Você vem com o seu desenho, coloca em cima, faz o desenho e depois recorta. Tá? Não tem bicho de sete cabeças trabalhar com papel termocolante, não. Quem não tem papel termocolante, mas tem a cola pano, tá? Pode usar aqui a cola pano. Você vem aqui atrás, passa cola e cola. A única diferença da cola pano pro papel, gente, é que o papel, se você colocou, não ficou direito, você tira e coloca de novo. A cola pano, se passar uns dois, três minutinhos, você não tira mais. Rasga o tecido, tá? Então, pra quem não tem experiência, o papel termocolante. Pra quem já tem experiência, a cola acrílica. Tá? Cola acrílica não, gente, cola pano. Então, o que que eu faço aqui agora, ó? Agora eu vou tirar esse pedaço aqui, dou um talhozinho e puxa, ó, tá vendo? Ó. É assim, ó. Agora eu venho aqui no meu dedão e vejo qual a posição, sem prender, sem fazer força. Eu vou colocar todos eles sem fazer força, porque quando eu fizer força, ele vai colar de vez. Ó. Aí eu vou ver aonde que eu quero. Por quê? Porque aqui, gente, ainda vai passar um viés. Então, se eu vou passar um viés ali, eu não posso deixar essa unha aqui muito colada lá em cima. Eu preciso de uma distância. Tá? Senão, o viés vai pegar em cima da unha. As coisas a gente tem que pensar, ó. Não pode cortar muito fundo, não, senão você corta o papel todo e o tecido, tá, gente? É só um talinho no tecido de cima, no papel de cima. Aqui. Ó, nosso dedão como é que tá ficando. Em volta aqui, gente. Ó, não colou, ó, tá vendo? Ó. Não parei aqui muito tempo com o ferro. Então, eu vou botar aqui e vou colocar aqui certinho e vou bater o ferro aqui em cima. Pra essa cola soltar e pegar. Aqui soltou e pegou, ó, tá vendo? Mas aqui não foi. Acontece nas melhores famílias, gente. Hum. Tá vendo que ele vai ficando poroso, ó? Pronto. Agora eu posso tirar. Tá quente, hein? Uh! Tá tente. Como dizia meu filho quando eu era pequenininho. Tá tente, mamãe. Tá tente. Ó. Viu? Aí. Vamos agora pegar um viés qualquer aqui. Bem, eu não tenho viés preto, gente. Meu viés preto acabou. E eu também não tô afim de fazer viés, não. Vou colocar, acho que esse azul marinho aqui. Porque aqui posso colocar qualquer cor. Azul, vermelho, preto, coisa de abóbora, lilás. Posso botar qualquer cor aqui. Vou fazer aqui um teste aqui, ó. Ó. Eu acho que aqui tá bom. Gente, isso é olhômetro, tá? Vou dizer pra vocês. É um centímetro daqui pra lá. Não tem nada a ver, não. É olhômetro mesmo. Ó. É olhômetro. Fique só aqui, ó. Gente, olha só aqui. Aqui, ó. Aqui faltou um pedacinho de papel, olha. E, e. Acontece, gente. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar a cola e vou colar. Tá? Ó. Porque não pegou ali. Porque isso aqui, quando eu passar o ponto, não pode estar frouxo, senão o tecido enrola. Tá? O que que eu vou fazer agora, gente? Vou passar o ponto, aquele pontinho. Aquele meu pontinho. Posso passar aquele meu pontinho? Posso passar esse pontinho aqui, ó. Posso passar apenas um zigue-zague? Olha esse pontinho, ó. Tá vendo? Ele trava bonitinho pra o tecido não... Não soltar. Não desfiar. Tá? Ó. Quem quiser pode usar o papel, o filme termocolante. Que você não precisa fazer acabamento. Mas aí você tem que saber usar, tá? Nesse meu filme em cima tem como é que se usa filme termocolante. Só dar uma olhadinha. Então, vou passar aqui o dedinho. Viu, gente? Como é que eu posso tirar e botar várias vezes? Se fosse a cola, não dava. Então, agora, gente. Vou passar esse pontinho aqui. Tá? O meu pontinho aqui. Que é esse pontinho aqui, ó. Ou aquele ali. Ah, não sei. Vou decidir. Quando eu decidir, eu mostro pra vocês. Hoje eu não vou fazer máquina com vocês, não, tá? Tenho feito máquina, mas hoje não vou fazer, não. Tô esperando chegar a minha mesa. Quando chegar a minha mesa, aí vai dar pra eu mostrar tudo que eu faço na máquina pra vocês. Tá bom? Segura aí. Vou colocar embaixo, ó. Um jeans. Tá? E como eu fiz aqui em cima, como essa aqui é a manta R2, ela também tem cola aqui embaixo. Então, eu vou usar essa cola aqui pra desprender e colar aqui, ó. Tá? Os dedinhos já estão prontos, ó. Tudo feito bonitinho, direitinho. Minha unha é preta, gente. Tá? Fiz um refilamento lateral, ó. Conforme vocês podem ver. Agora, quando eu colar aqui, eu vou fixar de novo, ó. Vamos colar aqui e fixar. Gente, não passe nada em cima da sua placa, tá? Eu tô fazendo, mas é porque eu sou maluca mesmo. Mas não deve ser feito, não, hein? Deixar aqui, soltar a cola. Pronto, tô. Passei, fixei. Só que eu coloquei ainda alfinete, igual que eu fiz da outra vez. Agora, eu vou acertar, tá? Vou refilar aqui, ó. Igual que tá esse aqui, ó. Porque nós vamos passar o viés. Então, a gente precisa estar com isso aqui certinho, tá? Gente, quem não sabe passar viés, tem aí em cima nos meus cards o passo a passo, com três formas de você colocar viés, tá? Se você não souber fazer, dá uma olhadinha. Eu vou dar uma ensinada rápida aqui, por causa desses dedinhos aqui. Esses dedinhos aqui são bem chatinhos de fazer na hora que entra aqui, ó. Nesse meio aqui, ó. Tá? Então, eu vou dar o pulo do gato aqui dos dedinhos. Você vai ter que prender o viés todo, tá? Porque não dá pra ir fazendo aos pouquinhos, não. Então, separa aí os... Ó, lorinho. Esse louro, quanto mais velho fica, mais grita. Mais grita. Ó. Preso aqui atrás, tudo direitinho. Vou colocar um viés aqui, gente. Vou colocar um... Acho que vou colocar esse aqui de bolinha. O que vocês acham de bolinha? Bolinha de bolão. Esse ou esse? Ó. Colocar esse. Ou esse? Acho que vou botar o de bolão. Preto de bolinha. Ó, gente. Vou começar aqui. Normalmente, eu faço... Quando eu coloco o viés direto, que é o que vai acontecer aqui agora, eu vou dobrando ele, assim, pra eu já saber a marcação do meio dele, tá? Então, eu vou começar aqui, ó. Por aqui. Vou precisar de bastante grampo. Ó. Vou começar por aqui. Fixando ele aqui, ó. Porque eu pulo... Você sabe que esses viés aqui, se você puxar, ele estica, né? Então, a ideia é essa. Você vai dando umas puxadinhas, ele vai esticando, se adequando a volta que você quer dar nele, ó. Tá? Ó. Pra ele não ficar enrugado, gente. Ó. Aqui que vem o pulo do gato, olha. Você vai puxar ele pra cá. Vamos abrir aqui mais no meio aqui, ó. Aqui embaixo. Abrir pouco aqui, ó. Pronto. Você vai puxar ele pra cá. Ó. E vai subir aqui normalmente. Só que o que acontece? Essa beira aqui, ó. Ela vai pra cima, ó. Viu? Viu? Ela sobe aqui, ó. Pra cima dele, ó. Passa reto. E depois você faz a dobra, ó. Viu? Espetáculo, né? Ó. Depois você dá uma olhada na parte de trás aqui, você tá ficando tudo certinho. Tá bom? Puxando. Aqui a mesma coisa, ó. Faz a dobra aqui no meio. Vem até cá embaixo. Ó. Colocando ele. Ó. Deixa ele passar por cima, ó. Tá? E aí, ele fica direitinho. Tá certo? Vou terminar de colocar isso aqui e já mostro como é que ficou pra vocês, tá bom? Segura aí. Terminei a café e o meu passo a passo. Ah, todo mundo curioso pra saber como é que ficou depois de ter passado o viagem, tá? Então, gente. Mas não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever. É só clicar aí no botãozinho vermelho. Não deixe de, ó. Tocar o sininho pra ativar as notificações. Não deixe de me acompanhar lá no Instagram. Arroba Ateliê. Claudio Relaxo. Que eu posto tudo lá antes de postar aqui no YouTube. Tá bom? E outra coisa. Quem quiser meus moldes, é só botar aí que eu mando a relação de todos eles pra vocês. Tá ok? Ainda não consegui fazer o caderno de moldes, conforme eu havia prometido, porque tá tudo fechado, né? Mas em breve, em breve, eu vou fazer o caderno de moldes pra vocês adquirirem todos os meus moldes. Não, porque assim, ó. Pequenininho. Tá bom? E aguardem, aguardem a tabela calculadora fácil do Ateliê Claudio Velasco. Vocês vão saber quanto cobrar certinho pelo seu trabalho. Tá em processo de finalização. Tá demorando um pouquinho. Tá demorando, né? Mas vai fazer o quê? Aguardem um pouquinho, tá bom? Vamos ao que interessa agora? Olha o meu pé. Olha o meu pé. O que vocês acharam do meu pé? Olha os meus dedinhos. Olha. Olha o viés. Passei o viés. Tá, viés. Pô, a, pra ti gostar, né? Tchau, 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 tchau. Ah, ah, vou tocar um violão pé. É, pé, violão, pé, violão. Pá, 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 pá. Gostaram, né? Então é isso aí, gente. Mais um trabalho terminado aqui da Ateliê Claudio Velasco. Não deixe de se inscrever. Gente, comente aí embaixo. Diz se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Sabia que teve uma pessoa aí, eu não sei quem é, nem vou dizer nome também, que disse que não gosta da minha alegria. É, disse que não suportou ver a minha alegria. Fazer o quê, né? Cada um tem o seu gostar. Ela não gostou. Mas mesmo assim, um beijo pra ela, tá bom? Vou ficando por aqui. Beijo, beijo, beijo lindo, lindo no coraçãozinho, ó. De todos vocês. Eu fui, mas eu volto. Tchau.